Isso não vai te levar a lugar nenhum não, você não ama ninguém Xinga e me diz que eu sou mó vacilão, mas tu vacila também Vou pro meu baile, te marular no meu novo freestyle Diz pra geral que nós fomos um mero detalhe Solidão, não sei mais, se é melhor, melhor Me dá mão, não sei mais, se é só Me dá mão